Preciso ter certeza que é você, coloque aí a sua foto, então abra o vídeo, avate catar, Rafael. Sabe, seja homem acima de tudo, ou você não é homem pra entrar e cantar? Você não é homem justamente pra poder entrar com essas histórias? E por que que agora você tem que ficar com medinho? Assuma de vez as suas posturas, principalmente as suas posturas como homem, e não simplesmente como um molequinho que fica aí, a gente sabe, dos teus 14, 15 anos, e que a gente bate, bate, bate na porta e ninguém sai do banheiro? Sabe exatamente por quê? E aí você tá entrando justamente nessa história também. Ou seja, mais um cara que quer ficar aí resolvendo seus problemas sexuais através da internet, através de menininhas, através de azaração e de meninas inclusive menor de idade. Eu só não falo de pedofilia aqui porque a menina já tem 17 anos, mas se tivesse pelo menos uns 14, você pode ter certeza que eu carimbava nas suas costas.